Vamos lá, tudo pronto pro combate, vale e vaga na decisão, partiu o combate na RedeTV, a casa do MMA, de bermuda preta Caíro Rocha, com as cores do Brasil, Michel Pereira, que já conecta o primeiro jab ali, conectou e acertou o cara, também o cruzado, o cara escorregou, acabou caindo no chute alto bonito, mostrando o espetáculo que ele sabe dar como poucos, de novo o chute alto com a esquerda, vai para o jab, o cruzado, se defende o Michel, que já parte para a resposta, Caíro parte para as pernas, o double leg, consegue se espalhar bem ali o Michel, coloca o Caíro na grácia, vamos lá, mandando levantar ali o Valverde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os dois francamente se atacaram ali, termina um espetacular primeiro round, e aí virou briga. Tia Pereira. Olha que espetáculo, a super câmera lenta, olha só. Cara, olha, nós estamos nessa aqui há mais de um ano. Foi o primeiro round mais espetacular que eu transmiti aqui. Bem agressivo, hein? Eu acho que ele passou a maior parte do tempo em vantagem, então ele conseguiu bons golpes, apesar... Olha só, que beleza. Começa também o segundo round no pique. Michel abaixa os braços, chama o Caíro Rocha. Só para concluir o pensamento, vitória do Caíro Rocha na minha opinião, mas o Michel terminou melhor o primeiro round. Brigadaço em todos os sentidos. De novo o rodado. Outra vez o Michel Pereira, o Caíro Rocha andando para trás. Olha os fixos. De novo. Acionando todo um arsenal fantástico, Michel Pereira. O Caíro vai para cima, os dois dando... Caíro Rocha vai andando ali, de lado. Outra vez foi para ajoelhada de encontro, não conseguiu pegar, tentou o upper, não pegou também o Caíro. Pegou forte o chute giratório na cintura. Olha só o que faz o Michel Pereira. O Caíro vem por baixo. Os dois ali no chão procurando o caminho, luta de altíssima intensidade. Uau! Eles querendo... De altíssimo nível. De novo, atentão giratório. E o mais impressionante, Marcelo, é que os dois estão inteiros. O Caíro completamente em... Pegou, hein? A direita pegou. A direita pegou. De novo, direto. Os dois na trocação franca de novo. O Caíro vai tentar derrubar. Caíro por baixo. Que luta, hein? Laçou a perna o Caíro. Se eles não estarem cansados, né? Está montado o Michel. Está montado o Michel para cima do Caíro. Tenta usar as pernas para atirar. Tomar cuidado com esse braço para o Miroque. Segurou, hein? Jogou de lado. Só aí o sinal para os dez segundos finais desse segundo round. Que combate. Olha o ground and pound. Michel Pereira vai para cima. O Paraíso tenta matar os dois cansados. Fim de um segundo. Michel dá um passo para trás. Ameaça partir para cima ali na trocação franca. Engatou a segunda ali o Caíro. O hopper pegou. O hopper pegou direto de esquerda também. Carujinga fica ali no corner. No corner neutro. Partiu para o joelhado de encontro de novo. Michel Pereira passou no vazio. Caíro anda de lado. Os dois fantásticos lutadores aí já desgastando. Vão no coração, na garra. Viva, Carujinga! Caíro Rocha continua. Até em segundos finais vai terminar essa batalha. Essa batalha épica e histórica. Caíro Rocha vai tentando se engorcar. Vai tentando se sair. Termina a luta! Aí a super câmera lenta para você ver os grandes momentos desse combate épico aqui no XFC. Um show de habilidade, de variedade, de ética, de força. Simplesmente histórica e inesquecível. E aí o Caíro Rocha ainda no primeiro round, né? Olha só como começou a segunda. O Thiago Alves está falando para ele ali. Falando, irmão, você fez a melhor luta que eu já vi na vida. Ele realmente fez mesmo. Incrível. Os dois saem aplaudidos. Que tá falando. Ladies and gentlemen, after three amazing rounds, we go to the scorecards. All three judges score the fight. 29 to 28. For your winner, moving on to the finals, from the red corner, Michelle...